E direta, que é bem legal mesmo, bem bacana. Já, vamos lá. Ácidos carboxílicos estas. O que define o ácido carboxílico, senhores, é esse grupo aqui, C dupla O, OH. Ou seja, C dupla O, OH. Ou seja, a carbonila é ligada com uma hidroxila. Tudo isso ligado a R, onde R significa cadeia carbônica. Então, o que significa ácido carboxílico? Para ter ácido carboxílico, nós temos que ter essa estrutura. Essa estrutura recebe o nome de carboxila. Está bom que a gente está falando de ácidos carboxílicos aqui no meu livro. Como é que é a nomenclatura de ácidos carboxílicos? Vamos lá. Nomenclatura de ácidos carboxílicos. Eu estou pegando no meu rosto, pessoal, mas eu estou sozinho aqui. E estou passando um milhão de vezes álcool na minha mão. Está bom? Então, não está tão complicado agora. Nomenclatura de ácidos carboxílicos. Primeiro, você tem que achar o nome dos radicais. Romificações. Depois, cadeia principal. E a terminação sempre vai ser o quê? Oico. Oico. Vamos verificar como é que funciona isso aqui na prática? Vou colocar aqui um exemplo. Só para a gente poder entender. Exemplar. Exemplo bem simples. Já, qual é o nome desse composto? São um, dois, três, três átomos de carbono. Um, dois, três. Qual é o nome? Prop. Porque são três átomos de carbono. An. Porque só existem simples ligações na cadeia carbônica. E oico, porque tudo isso aqui é um ácido propanônico. Ficou claro? Vamos fazer mais um. É bem simples mesmo a nomenclatura de ácidos. Não é muito complicado não, na verdade. Vamos lá. B. Numeramos a cadeia principal. Quem é a cadeia principal? A cadeia principal é a cadeia que contém o maior número de átomos de carbono, naturalmente. A cadeia principal é a cadeia que contém o maior número de átomos de carbono. Numeramos de tal forma que a função fica o menor número possível. E não esqueça a piada, tá bom? E se der a ramificação. Como é que vai ficar o nome dele? Como é que a gente vai colocar o nome dele? Vai ficar assim. Ácido. Começa o nome composto, né? K2. O nome dessa ramificação é metil. Quantos átomos de carbono na cadeia principal? Um, dois, três, quatro. Isso aqui vai ser o quê? But. Por que são quatro? Ahn. Porque existem cinco ligações entre os átomos de carbono. E óico. Por quê? É um ácido carboxírico. Bem simples, não é verdade? Além desses exemplos aqui, eu queria falar do exemplo do anel aromático, que, de novo, ele é muito importante. Esse cara aqui, ó, nesse exemplo C. C dupla onda. Esse cara aqui também é o derivado do benzinho, aquele cara que eu já tinha falado anteriormente. Então, o nome dele vai ser o quê? Vai ser ácido benzônico. E para terminar a nossa aula agora, eu queria falar o último exemplo, tá? O que seriam ésteres. O ésteres, que é o derivado do ácido carboxírico. Observe. Tem uma reação que vocês vão estudar mais tarde em reações orgânicas, chamada de esterificação. Tem uma reação chamada de esterificação. Uma reação de esterificação é isso daqui. Você pega um ácido carboxírico, como por exemplo esse aqui, esse ácido. Você reage ele, como por exemplo, com um álcool. Você reage com um álcool, desculpa. Sob dadas condições. Esse álcool, ele sofre uma... Essa reação, ele sofre uma desidratação. Ele produz água. E, observem aqui, vou repetir a cadeia, tá bom? HDC, C, dupla O, O. Repete esse reage da cadeia aqui. CH2, CH2, CH3. O éster, que a gente está falando, é o produto da reação química entre um álcool e um ácido carboxírico. Portanto, é um derivado de ácido carboxírico. Ele é o chamado de sal, é um tipo de sal orgânico. Mais tarde, nós vamos estudar vários outros tipos de sal orgânico que existem. Mas, isso aqui é um sal orgânico comum. Então, qual é o nome desse composto? Como é um sal, a terminação é ato dele, né? Funciona da seguinte forma. Tu pega essa primeira parte da cadeia aqui. Primeiro, é isso aqui que designa um ácido carboxírico, tá bom? Perdão, éster, né? A definição de éster é sempre derivada a partir disso. O éster, você tem uma cadeia carbônica. Aqui, você tem um C, dupla O, O, com outra cadeia carbônica. Entendido? Então, esse C, dupla O, com O, é isso aqui que define um éster. Agora, como é que é a nomenclatura dele? Primeira parte da cadeia, né? Dois átomos de carbono. Tu dá o nome dessa cadeia, mais ato. O nome disso aqui é um éster, né? Mas a nomenclatura dele, tu vai falar ato, ato, ato. Isso aqui é um ato de alguma coisa. O radical, as ramificações que são chamadas de metil, etil, propil, til, você já aprendeu. Só que, quando a gente for relacionar essa nomenclatura para o éster, nós vamos chamar de ila. Metila, etila, propila, butila. No caso aqui específico, como é que vai ficar? Dois átomos de carbono, vai ficar o quê? Et, porque são dois. An, porque existem simples ligações entre os átomos de carbono. Então, vai ficar o quê? Só para complementar, vai ficar etanoato. Etanoato, porque esse aqui é um ato. D, aqui dois átomos de carbono. D, quantos átomos de carbono tem aqui? Um, dois, três. Então, vai ficar o quê? Propila. Eu vou colocar mais alguns exemplos para vocês, para fixar, mas a relação, o raciocínio é sempre esse. Deixa eu colocar aqui mais alguns exemplos. Por exemplo, C dupla O, ou CH3. Qual vai ser o nome desse composto? Um átomo de carbono. Esse aqui vai ser o quê? Que é o metanoato de um átomo de carbono. Metilo. Aqui, um átomo de carbono de novo. Qual o nome dele? Deixa eu colocar aqui na outra coisa, para não confundir. Esse aqui vai ser o quê? É o metanoato de dois átomos de carbono de etilose. Metanoato de etilose. É linda essa parte aqui, maravilhosa. É bem simples. Isso aqui nós encerramos a parte de funções oxigenadas. Na próxima aula, eu ainda vou colocar para vocês, nós vamos verificar uns tópicos de funções mistas, funções nitrogenadas, que são as amida, amina, nitrocompostos, nitrilas, esse negócio todo. E, finalmente, os alentes, para a gente acabar. Olha, muito obrigado a quem assistiu a essa aula até o final. Grande abraço a todos e continuem estudando. Caso tenham dúvida, entrem em contato. Não esqueçam que a Lógica tem aulas de reforço online para todo o país. Tanto para matemática, física e química, principalmente. Tá bom? Caso vocês querem estudar conosco, utilizando nossas plataformas, nossos vídeos, nossos professores, e uma boa parte ao vivo, podem entrar em contato conosco. Tá bom? Para os alunos que estão vendo essa aula, o nosso grupo de estudo terceiro ano de vestibular. Grande abraço. Tchau.